Deputado atuante na região, Max Russe recebeu em Cuiabá a presença de vereadores de Barra do Garças e ouviu demandas levadas pelos parlamentares. Recebi dos vereadores com muitas cobranças, hoje recebi mais um vereador forte, o vereador Pebinha, trouxe uma demanda da saúde, uma demanda importante. É lógico que a gente quer contar com apoio, enfim, no futuro desses vereadores, de liderança, mas o principal é que eles estão trazendo demandas do município. É cobrança para calçadas na cidade, é cobrança na educação, cobrança na segurança, enfim, em todas as áreas. O Pebinha trouxe uma demanda hoje importante na questão da saúde, a gente vai estar trabalhando junto, vamos conversar com o prefeito, vamos encaminhar essa emenda, esse recurso, mais um recurso. Eu tenho muitos recursos para Barra do Garças, fruto dessas cobranças, dessas lideranças, das visitas, da população, de uma maneira geral, que tem trazido essa demanda ao nosso gabinete. E, dessa forma, eu tenho retribuído o apoio que eu sempre tive em Barra do Garças, o que eu sempre tive em Barra do Garças, com recursos, com ações, como fizemos na questão da luta do hospital municipal, como estamos fazendo na CSTEC, enfim, na agricultura familiar, temos patrulhas mecanizadas, encaminhadas para lá. Então, várias demandas aí que estão sendo atendidas, que serão atendidas para a gente poder representar bem o povo de Barra do Garças. E, dessa forma, eu tenho que ver com o povo de Barra do Garças.